Bom dia, meu Jesus, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando, pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Nós estamos precisando de um coração bom, de um coração humilde, de um coração que ama o seu irmão. É isso que estamos precisando, de verdade. Precisamos amar o nosso irmão, precisamos de fazer caridade, nós devemos fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem, fazer caridade. Precisamos muito de fazer isso. Jesus está lá em cima, vendo e anotando tudo o que se passa aqui. Sabe tudo, está anotando tudo, está tudo anotado. Eu digo que lá tem um caderno, tem gente que fica mandando de mim, pode fazer o que quiser. Mas não precisa aqui ninguém filmar nada que eu estou fazendo aqui, não. Ele está vendo tudo. Ele está filmando tudo. Faça o bem. Faça caridade. Seja bom. Seja humilde. Porque aqui, eu estive olhando aqui, mandado para mim, aqui em Coríntios, e assim, você quer entrar no reino do céu? Você quer entrar no reino do céu? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo. Mas aqui em Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10, diz assim, Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nós reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Por isso que eu estou dizendo, seja bom, seja humilde, faça o bem, faça caridade. É isso que Jesus está esperando da gente. É isso que Ele espera. E se fazer caridade, você está se mostrando aqui, mostrando que está fazendo isso, filmando. Não precisa você fazer isso. Só repetindo aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nós reis, não é, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. O pessoal, continuando assim, não herda, não herda o reino de Deus. Então você tem que ser bom. Dá tempo de você se corrigir. Se você faz tudo isso, dá tempo de você deixar de fazer. Dá tempo de você botar seu joelho no chão. Dá tempo de você se arrepender. Dá tempo de você clamar a Jesus. Porque com certeza ele lhe escuta. Bota o joelho no chão. Clama a Jesus. Se você tem alguma dessas profissões aqui, desista delas. Vá orar a Jesus. Vá clamar a Jesus. Vá falar com ele. Que você consegue. Fala com Jesus. Mas seja bom. Comece a ser bom. Se você não fazia o bem, comece a fazer o bem. Faça o bem, não olhe a quem. Faça a caridade. Ajuda o pobre. Não vamos ser avarentos. Avarentos não levam ninguém pra frente, levam pra trás. Levam pro lado mau. Porque Jesus está perto de mim. Quando ele chegar, não herda mais tempo você dizer. Não vou mais fazer isso, Jesus. Evita. Deixe de fazer agora. Dá tempo. Dá tempo pra você ser bom. Seja humilde. Faça o bem. Ama o seu irmão. Aí Jesus espera. Também pra você também ser bom. Não vai ser você estar se mostrando, filmando tudo que você faz, não. O que você fizer aqui, ele tá vendo. Tá tudo notado lá. Seja bom. Seja humilde. Ama teu irmão. Perdoa teu irmão. Ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta a si mesmo. Mas se lembre. Se lembre que Jesus é bom. Jesus é justo, é misericordioso. Eu falei aqui, hoje, pela Bíblia. Então, eu pedi a Jesus pela saúde do nosso amigo, o Cabo Bezerra. Lá em Panamira, em prezão do Senhor Jesus. Cabo Gonzaga, 81. Lente e bala também, prezão do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Se inscreva e curta também essa página. E agradeça a Jesus por esse maravilhoso dia que estamos dando. Obrigado, Jesus.